Propaga-se no Brasil agora uma espécie de liberalismo seletivo, que diz acreditar que a diminuição do salário e a retirada dos direitos elementares dos trabalhadores garantiria que o país saísse da crise. O que ocorre é justamente o contrário. A crise é agravada com a redução do poder de consumo das trabalhadoras e dos trabalhadores e com o fim dos investimentos públicos. Primeiro eles aprovaram a reforma trabalhista e anunciaram que ela seria a salvação da economia do Brasil. O que nós vimos foi justamente o contrário, o empobrecimento das famílias brasileiras. Agora eles anunciam uma segunda grande salvação. É a famosa reforma da Previdência de Bolsonaro e Guedes. O resultado será exatamente o mesmo da reforma trabalhista. Não haverá melhoras na economia se dificultarem o acesso do povo brasileiro à Seguridade Social. O governo tem dois argumentos centrais que justificam a reforma da Previdência. O primeiro é o fim dos privilégios. Só que na vida real, os punidos na reforma são os trabalhadores que menos recebem. O segundo argumento é o chamado déficit da Previdência. Só que na verdade já está provado que os números que eles apresentam mascaram a realidade da Previdência Pública do Brasil. Os números que nós queremos conhecer são os da sonegação dos grandes empresários. Esses o governo não entrega. Os grandes vilões da Previdência brasileira são a estagnação econômica, a ausência total de uma política de valorização de salários, a ausência de políticas de geração de emprego e renda para o povo brasileiro. Vocês conhecem alguma política de geração de emprego para os 15 milhões de desempregados do Brasil? Nenhuma. Pois é, a sonegação é um dos problemas da Previdência brasileira. Não é o único. Vocês já ouviram falar em alguma proposta de geração de emprego desse governo? Nenhuma. Já ouviram falar em alguma proposta que retire o país da sua estagnação econômica? Também não. E valorização de salário? Também não ouviram. O governo não enfrenta os verdadeiros vilões da Previdência brasileira. A PEC da Previdência de Bolsonaro e Guedes é também uma PEC contra as mulheres. Eles dizem, vocês não defendem direitos iguais? Por que não contribuir ao mesmo tempo? Porque uma mulher trabalha em média 26 horas não remuneradas dentro da sua casa. Quando os homens e as mulheres dividirem o trabalho não remunerado e doméstico, aí sim nós podemos pensar em nos aposentar com a mesma idade que eles. A PEC resultará também em 33 milhões de trabalhadoras e trabalhadores com possibilidades remotas de aposentadoria. Isso sem falarmos daqueles com contribuições intermitentes. Eles dizem que defendem o modelo chileno de Previdência. No Chile, 79% das aposentadorias são inferiores a um salário mínimo. Em resumo, todas e todos nós devemos ser contra a reforma da Previdência de Bolsonaro e Guedes porque ela fratura o conceito de Seguridade Social, empobrece aos idosos, privatiza a Previdência Pública, aumenta o lucro dos bancos, excluirá ainda mais as mulheres da Previdência e tornará a aposentadoria inalcançável para a maior parte das trabalhadoras e trabalhadores do Brasil.